Estão abertas as candidaturas à atribuição do selo Escola Intercultural até 2 de novembro. Esta iniciativa, a atribuir anualmente pela Direção-Geral de Educação e pelo ACIDI, visa distinguir as escolas que se destacam pelo reconhecimento e valorização da diversidade como uma oportunidade para a promoção do sucesso educativo. Constitui também uma oportunidade de divulgação das medidas assumidas pelas escolas para garantir a integração das crianças e jovens em contextos multiculturales. No dia 3 de outubro teve início o projeto Corfobol Sem Fronteiras, promovido pelo ACIDI em parceria com a Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes. Este projeto tem por objetivo promover a integração social, a participação cívica e a integração entre cidadãos e imigrantes e autóctonos e, ao mesmo tempo, fomentar o combate a atitudes e comportamentos discriminatórios através do desporto. Há só o final, um torneio intercultural de Corfobol terá lugar no dia 19 de maio de 2013, associando-se às celebrações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. O Planalto do Ingoto em Coimbra transformou-se num verdadeiro palco para o evento cultural e artístico, organizado pelo projeto Curtificas e financiado pelo Programa Escolhas. No âmbito do ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações e para comemorar o Dia Internacional das Pessoas Idosas, decorreram vários eventos um pouco por toda a Europa. Em Portugal, foi organizado um grande encontro entre gerações no Estádio do Jamor, com atividades variadas na área do desporto, lazer e promoção da saúde e bem-estar. No dia 6 de outubro, a Presidência da República de Cabo Verde, em cooperação com outras instituições, organizou a Conferência 20 Anos da Constituição Cabo-Verdiana, Liberdade, Democracia e Desenvolvimento, com o propósito de refletir sobre o percurso histórico, político e jurídico do arquipélago. No dia 5 de outubro, dia da implantação da República Portuguesa, foi comemorada a igualdade e a não discriminação relativamente à população roma. A exibição de um filme, muita música e dança marcaram a festa no Regueirão dos Anjos, em Lisboa. A exibição de um filme, muita música e dança marcaram a festa no Regueirão dos Anjos da Constituição Cabo-Verdiana. A exibição de um filme, muita música e dança marcaram a festa no Regueirão dos Anjos da Constituição Cabo-Verdiana. A exibição de um filme, muita música e dança marcaram a festa no Regueirão dos Anjos da Constituição Cabo-Verdiana. Obrigado.